É isso aí gente, vamos falar mais um Fala Até Rádios e vamos continuar a falar das novelas da TV Excélsio de 1965. Como temos poucos detalhes dessas novelas, eu vou falando de duas, três novelas por vídeo, porque é bem pouquinho. Só algumas que são bem maiores os textos, porque tem mais conteúdo, mas essas aqui basicamente no início tem bem pouco. Vamos lá, a primeira de hoje, Eu Quero Você, bastidores. Depois do sucesso da Moça que Veio de Longe, Rosa Maria Curtinho era chamada para reforçar o horário das 22 horas. O resultado não foi satisfatório e a TV Excélsio, com esse terceiro teste, começava a se desinteressar pela sua novela noturna. Foi ao ar, na TV Excélsio às 22 horas, 10 da noite, de janeiro a fevereiro de 1965. Novela de Vito Martini, direção de Walter Avancini e Mauro Mendonça. E no elenco nós tínhamos, Rosa Maria Curtinho, Natália, Altair Lima, Gabriel, Ana Maria Nabuco, Laura, Vilma de Aguiar, Carmen, Edgar Franco, Álvaro, Ivanique Marins, Dulce, Odávulas Pet, Raul. Então essa foi, é só isso, bem curtinho, né, tem quase nada, né, então essa é Eu Quero Você, vamos lá. E vamos para a segunda novela, hoje é O Céu é de Todos, sinopse. Tito, um garoto pobre, assiste ao assassinato do avô. Assustado e deus orientado, sofre um acidente de trem. Dani, o vagabundo da cidade, presta socorro a um menino. Contando com a ajuda de Nina, uma história de carinho e amor nasce entre os três. TV Excélsio às 19 horas, 16 de janeiro a 28 de fevereiro de 1965. Novela de Ciro Bassini, baseada no original argentino de Nené Cascalar. Cascalar, nossa, que nome. Direção de Valdemar de Moraes. Elenco. Geraldo Del Rey, Dani. Nelly Martins, Nina. Alberto Barucchi, Tito. Fernando Balerone, Tel. Lourdes Rocha, Hebe. Raquel Martins. Neuza Maral, Machadinho e Bentinho. Adeptação do original argentino de Nené Cascalar. Novela com história simples, mas um forte apelo popular na união dos três principais personagens. A criança carente, um homem incompreendido e a mocinha. Ou então garoto Alberto Barucchi continuaria sua carreira depois de adulto. Então é só isso dessas duas novelas. Não há registro, não há foto de nada, infelizmente. Arquivos da TV Excélsio basicamente não existe nadinha. É isso aí, gente. Continue conosco. Semana que vem tem mais novelas da TV Excélsio. E voltaremos a qualquer momento com mais Paraterráqueos. Deixe seu like, se inscreva no canal, faça perguntas, pule, grite, faça o que quiser. Até mais, people! Ha ha! Paraterráqueos!